Hardsoft, informática na TV, oferecimento SCI Tecnologias Contábeis 0800 470808 SOS Backup, garante seus dados e o seu sossego Y4PC, a revolução dos videogames, mais diversão, mais interação, mais movimento Está na hora da informática tomar conta da sua televisão É hora do Hardsoft, seu programa semanal, com dicas, informações, conteúdo e muita diversão Aqui você que gosta de games, fica por dentro das novidades com Anderson Cardoso Com esse novo visual 2009, fal com olhos de águia Ainda não tive vontade de fazer barda É o Náufrago Sim, Wilson Hoje a gente vai apresentar o Prince of Terce, a última versão, muito legal Bom, e as perguntas mais cabeludas, coisa que eu e o Ciro, né Ciro, não adianta, tem a resposta certa com o Rodrigo Nascimento É isso aí, Elton, e hoje a gente tem mais perguntas e e-mails respondidos, deixados no mural do site do Hardsoft Tomara que hoje tenha mesmo, é que na semana passada te deu um golpe, tu disse que ia falar aqui e nada, tinha uma matéria É, as melhores dicas para o dia a dia dos usuários é com o professor Ciro Isso aí, Elton, e hoje nós vamos apresentar um gadget Sejam bem-vindos ao mundo da informática na TV, o Hardsoft está começando Tchau, 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 tchau Informática na tela, o Hardsoft já começou e aqui a gente interage com você, né, que está assistindo Bom, para participar envie seu comentário ou a sua dúvida Acesse o www.hstv.com.br e escreva para a gente no nosso mural ou envie um e-mail Bom, Rodrigo, agora é contigo, vamos lá, Elton O Rogério, acabo de ver em minha região, Santos, São Paulo, o programa de vocês E foi comentado sobre o Windows XP e o Vista na mesma máquina Como eu consigo? Pois eu instalo o Vista e ele sobrepõe o XP, não deixando a opção para quando inicia a máquina Bom, é o seguinte, para você instalar dois termos operacionais na mesma máquina É recomendado que você tenha o HD particionado ou dois HDs, como sugere o professor, instalados no mesmo computador Em cada HD você instala um sistema operacional diferente E você instala primeiro o XP em um HD e depois o Vista no segundo HD ou na partição nesse HD Se você ficar instalando, como os dois têm o mesmo nome de diretório, ele vai sobrepor sem perguntar Ou você vai ter que ir em uma opção mais avançada e mudar o diretório de instalação, o que não é recomendado, né? Ah, tá, então o ideal é criar uma partição, provavelmente a maioria do pessoal tem um HD só, né? Então cria a partição primeiro, né? Isso E depois, isso através do... a partição se cria como? Ele consegue fazer na própria instalação de qualquer um dos dois termos operacionais De qualquer um, então estou instalando primeiro o Windows XP, eu crio... Particiono o disco Particiono o disco, aí instalo o Windows XP na primeira partição ou na segunda Isso, ou na segunda, tanto faz E depois eu faço com o Windows Vista na partição ao contrário, né? Isso, e deixar o Vista por último Vai matar também o outro lá Isso, e deixa o Vista por último, que daí ele vai te dar a opção de dois Boots na mesma máquina Ah, legal Tá Beleza O Luiz Fernando, olá pessoal, assisto o programa de todas as segundas-feiras à meia-noite E acho muito bom e útil aos telespectadores Tenho uma dúvida, como faço para desinstalar o Windows Vista e instalar o Windows XP? Possuo um computador dual-core com 1GB de RAM e a D860 Ele é da onde? Ele não falou, Dando aqui Ele não falou É o seguinte, Luiz Desinstalar o Windows Vista vai depender se você tinha o XP e instalou o Vista Aí você consegue desinstalar ele Ou se você tem direto Vista e quer instalar o XP Daí você tem que pegar um CD do Windows XP, formatar a tua máquina Antes faz um backup, entra lá no site do HSTV Faz o download do Visual Backup, faz o backup da sua máquina E depois grava no CD ou no pendrive Formata a máquina, instala o XP e restaura esse backup O que foi, professor Ciro? Que tu tá rindo aí? Não, é que não é Visual Backup, é SOS Backup Ah, SOS Backup E daí você formata a máquina e instala o XP E mesmo que você tenha instalado o Vista em cima do XP Eu não recomendo que desinstale Porque vai ficar uma máquina extremamente lenta Ele não é 100% isso Fica uma lambança na verdade Fica uma lambança O ideal é formatar a máquina Faz um backup e formata a máquina Dá-lhe o SOS Backup E o SOS Backup pra fazer o backup dela O Moacir Novelleto Programa magnífico, assim como os novos uniformes da galera Meu Explorer 8 Beta Vive travando, minha máquina, será que é vírus? É o seguinte, pode ser Pode ser que você tenha vírus Tem alguns vírus que eles não deixam você navegar Qualquer navegador que você abre Ele trava o navegador e acaba travando a máquina também Então o que tu terias que fazer? Dá um Contra Outdel Vai na Aba Processos E verifica o que tu tá vendo ali Que não é um software que tu instalou Que com nomes e caracteres estranho Ou que esteja consumindo muita memória E vai finalizando eles Instala um bom antivírus, atualiza ele A gente já recomendou vários aqui no programa Atualiza, faz um scan na máquina E tem um software que o professor Ciro já recomendou O CCleaner, eu sempre recomendo também Instala ele Ele vai excluir os arquivos temporários Vai excluir chaves de registros nativas Isso vai melhorar o desempenho da tua máquina E vírus que ficam armazenados em pastas temporárias Eles vão acabar sendo excluídos também E se com isso tudo E continuar travando a tua máquina Não esquece que esse Explorer 8 Ele é beta Ele não é a versão oficial da Microsoft Não é a versão definitiva Então ele pode ter problemas no próprio software Ah, bem lembrado Tem uma coisa interessante também, Rodrigo Não é o caso do Explorer, né? Mas o Windows Vista 7 Ele tem um recurso Ele vem com um recurso Que ele não deixa rodar software pirata Então assim, tu instalou o Windows 7 E aí tu tá com um programa pirata qualquer lá Ele simplesmente não roda mais Olha que coisa Que beleza Bom Não, beleza Continua, Rodrigo Mais uma aí Já que tu fala rapidinho Vai dar pra falar mais uma, né? Pode ser mais uma Tá O André de Voltorantim, São Paulo Como eu faço pra formatar meu PC? Bom, é o seguinte Formatar o PC Como eu já falei antes Faz um backup dos dados Procura o CD de restauração do teu Windows Que quando tu compra o teu computador Provavelmente vem o CD original do Windows Procura o CD de restauração E ali vai dar Entra na BIOS da tua placa mãe Dá o boot pelo CD Programa lá pra dar o boot pelo CD E daí tu bota pra rodar lá Já vai sair Já vai inicializar Já vai sair instalação Isso pro Windows, né? E no caso do Linux, mesma coisa? Mesma coisa Depende da... Aí tu vai baixar uma imagem mais recente Da tua distribuição É muito fácil, né? Esses novos Linux que estão vindo aí, né? Ele também tem uma interface gráfica Tu consegue instalar tranquilamente Como o Windows Chega a ser até mais fácil que o Windows Às vezes É, né? Depende da distribuição Chega a ser mais fácil que o Windows É, nos próximos programas A gente vai estar falando A gente vai estar com um convidado especial Que é um usuário A gente vai estar falando sobre isso aí Só um detalhezinho ali Para ajudar É que muita gente tem dúvida E não consegue, né? E não consegue, às vezes, formatar o computador Que diz lá sobre sequência de boot E lá provavelmente está dizendo que o boot é no HD Ele tem que pegar e trocar Dizer, não, agora eu quero que o boot seja dado pelo CD-ROM Aí sim ele vai conseguir formatar Não, Rodrigo Faltou dizer isso, Rodrigo O cara ia ficar se matando lá E não disse esse negócio Não, mas é a dica ele já Não, o negócio é o seguinte, ó Esse negócio de formatar o HD A gente nunca apresentou aqui no programa, né, ô Sirius? Ou estou enganado? A gente já mostrou? Já Ah, é? Mas quando isso? Faz tempo, né? Não, foi uma sequência até que ele e o Rodrigo apresentaram Uma partição Ah, é? Não estou lembrado Lembra o que fizeram aqui com o computador? As férias, as férias no Ceará Deu uma limpa Não tem aquela parte que limpa os vírus Os arquivos temporários Isso aí, ó O sol na cachola lá o dia todo É, isso mesmo Então, obrigado aí, Rodrigo, pela tua participação, né? Então vamos aos prêmios, Anderson O que vai ser hoje? É, então vamos mandar aí um SOS backup Quem levou foi o Gerson dos Santos Pacheco Da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Ele veio o programa pela POA TV e Ubra TV A opinião dele é a seguinte Acho o programa sensacional Pois instruídos e leigos Tem condições de adquirir conhecimentos Em diversas áreas de hardware e software Beleza, valeu, Gerson O Gerson é de onde mesmo? Ele é de Porto Alegre Valeu, então, Gerson, lá de Porto Alegre E só lembrando que o SOS backup É uma ferramenta profissional, né, Ciro? É, e o SOS backup tem recursos, né, profissionais Backup incremental, enfim Gravas em várias mídias Quer dizer, é um negócio mais corporativo É, e a versão doméstica do SOS backup É gratuita e você pode baixar direto No site do RARSOFT Beleza, pessoal? Bom, agora espera aí Que a gente tem um recado pra vocês A gente já volta A gente já volta